Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano e hoje volto a trazer mais informações sobre o mercado da bola do Grêmio porque agora também lá na Europa os campeonatos nacionais estão se encerrando, estão chegando nas últimas rodadas e algumas confirmações já estão sendo anunciadas, como rebaixamentos, campeões, quem vai para a Champions League, quem vai para a Europa League ou Conference League e são importantes nomes, são importantes informações porque elas vêm direto aqui para o mercado brasileiro os times brasileiros vão em busca de jogadores que não tiveram muito espaço na Europa na última temporada e vêm trazer por empréstimo ou por contratação ao futebol brasileiro e o Grêmio, óbvio que como todas as outras equipes não vai deixar morrer oportunidade se tiver, tá bom? Então bora para as informações, começando com a do Cuiabano Cuiabano, ele que foi destaque no último jogo contra o Atlético Paranen, jogou muito bem, fez gol e também foi bem no Grenal o jogador teve sondagem de um clube norte-americano e o presidente Alberto Guerra no mesmo instante recusou a proposta pelo jogador por ele ser um ativo, ser um jovem jogador e uma promessa que ainda pode render bastante frutos ao Grêmio, né? Você acha que o... eu acho, né? Eu acho que o Cuiabano pode e deve receber mais chances do técnico Renato Portaluppi após dois jogos que foram importantes para o Grêmio, foram seis pontos conquistados dos seis, né? E o Cuiabano ainda fazendo gol e jogando bastante, sendo muito importante tanto no jogo contra o Atlético quanto no jogo contra a equipe do Internacional. E o jogador também recebeu duas propostas de empréstimo, né? Esses empréstimos aconteceram no início do ano e foi pela equipe do Vitória, né? Que está até mais ou menos bem na Série B e do Guarani. Mas também a direção do Grêmio, a direção do Grêmio conjuntamente com o presidente Alberto Guerra recusaram a proposta pelo jogador que permanece no Grêmio. Outra informação muito interessante foi que, né, após a confirmação do rebaixamento do Leicester depois de nove anos na Primeira Liga, né, o jogador TT, ex-Grêmio, vai... pode ir embora, né? Porque o jogador vai estar indo para a Série B. O jogador tem contrato com a equipe de Leicester até o final da temporada, então até julho deste ano. Com isso, Flamengo e Grêmio monitoram a situação do jogador que poderia vir retornar ao futebol brasileiro por empréstimo, tá bom, gente? Essas são as informações de hoje. Até a próxima.